Olá, eu sou o alquimista Alcides Melhado Filho. Hello, I'm the alquimist Alcides Melhado Filho. Bom, nós estamos dando princípio a encontros que vão chamar de aulas. To meetings that we are going to call classes. Na ideia da alquimia sem veus. Alquimia é um conhecimento muito profundo. Que quando praticado, você transforma totalmente a sua vida. Trazendo para a sua vida equilíbrio. Toda a construção da ideia financeira. Relacionamento. Saúde. Família. Trabalho ou atividade profissional. Enfim, tudo aquilo que você necessita, você consegue realizar. Então, o que eu digo sempre aos meus aprendizes, um alquimista, ele pode tudo. An alquimista can anything. Tudo o que? Anything what? Tudo o que ele crê. Anything he believes. Quando utilizamos o verbo crer, When we use the word, the verb to believe, estamos dando forma a algo. We are putting form into something. Toda essa ideia, a alquimia, All this alquimia idea, Ele é formada por quatro verbos. It's formed by four verbs. Saber, querer, ousar e calar. To know, to want, to dare and to silence. Busco, então, a sabedoria. Começo a praticar o querer. Uso, ajo, faço o movimento. E me calo sobre meus planos. Minhas ideias, minhas conquistas, tudo aquilo que eu quero. Minhas ideias, tudo o que eu conquisto, tudo o que eu quero. O que devemos levar em consideração? O que devemos levar em consideração? Que é a primeira ciência do mundo. Que é a primeira ciência do universo. E com o passar dos anos, E com o passar dos anos, Os humanos foram contaminados. E aquilo que chamamos de cálice, ou de taça, que é o nosso corpo, Habita dentro dele um vinho. Esse vinho está totalmente contaminado. Esse vinho está totalmente contaminado. Pela própria humanidade, maquinalidade e materialidade. Então, o que nós temos que fazer a princípio? Então, o que nós temos que fazer a princípio? Jogar esse vinho fora, Para receber um vinho novo. Se eu misturar os vinhos, Ele vai acabar azedando. Então, é necessário que você esteja Totalmente preparado, Preparada para algo novo. Totalmente preparado para algo novo. Simples. Por isso que pode assustar um pouco. A simplicidade é a realização para tudo. Simplicidade é a realização e a fulfillência para tudo. O universo é simples. O universo é simples. E tudo que o Altíssimo, o Absoluto, criou, É simples. Então, nos baseamos, Nesses quatro verbos, né? Saber, querer, ousar e calar. E também, passamos a usar o verbo crer. Para que possamos começar a realização. Um alquimista, ele afirma Tudo aquilo que ele sabe. Um alquimista afirma tudo aquilo que ele sabe. E ele crê em tudo aquilo que ele não sabe. E crendo naquilo que não sabe, acaba sabendo. Então, nós vamos dar uma série de aulas. Para que você comece a acessar isso. Compartilhe com os amigos, conhecidos. E observe a grande transformação de todos. E veja a grande transformação de todos. Vamos lá, então. Então, vamos lá. É sabido que devemos dominar os quatro elementos. É sabido que devemos dominar os quatro elementos. Fogo, água, terra, ar. Vamos lá. Existe uma coisa no mundo, né? Que funciona assim, né? Existe o visível e o invisível. Existe o visível e o invisível. Então, a princípio, chamaremos de terceira dimensão o visível. Então, vamos chamar a terceira dimensão o visível. E o invisível a quarta dimensão. E o invisível a quarta dimensão. Na quarta dimensão, existe o que chamamos de alma do mundo. Na quarta dimensão, existe algo que nós chamamos de alma do mundo. E na alma do mundo reside A alma individual de cada humano. Então, se toda essa quarta dimensão que é a alma do mundo Está ali reservado todo o conhecimento A alma individual, a alma humana Está conectada com o conhecimento É necessário saber Como trazer esse conhecimento da quarta para a terceira dimensão Então, é isso que nós vamos aí Daqui pra frente Estamos nos encontrando Para poder trabalhar isso Então, eu vou deixar com vocês Uma ideia Para que você possa começar A dominar O fogo, a água, a terra e o ar Então, vamos lá O fogo É o pensamento humano A água, o sentimento e as emoções A água, o sentimento e as emoções A terra é a percepção Perceber E o ar é a intuição Então, fica aí A nossa primeira aula Quero que vocês pensem bastante sobre isso E nós vamos começar a desenvolver toda essa ideia E esse domínio sobre os quatro elementos Vai te trazer o domínio Do seu mundo interno E o mundo externo que você vive Então, está aí Aguardo vocês Para o nosso próximo encontro So, there it is I wait for you For our next meeting Muito obrigado Thank you very much Afetuosamente Eu sou O alquimista Alcides Melhado Filho Affectionately I am The alquimist Alcides Melhado Filho Alcides Melhado Filho Alcides Melhado Filho Alcides Melhado Filho